O que é o Dr. Rizolândia? Eu faço parte do grupo dos doutores palhaços Estou procurando um novo, faz tempo que eu estou na caminhada pelos corredores do hospital Trazendo alegria para as crianças E dizer que é muito importante fazer parte desse grupo Pode Eu sou a doutora Chique Strick Estou começando agora E quero trazer muita alegria para as crianças E eu amo fita porque eu sou uma pessoa muito chique Sou a doutora Iris Finta Florinda Que vem do arco-íris Cores, flores, luzes Felizes e alegres Vamos visitar as crianças e trazer um pouco de alegria a todas Bom dia, meu nome é doutora Neca de Pitibiribas Venha conhecer o nosso trabalho O grupo dos doutores palhaços É um trabalho muito bacana Um trabalho muito sério realizado nos hospitais Depois de um ano e seis meses Estou voltando ao CETOI Ao hospital regional Venha conhecer o nosso trabalho E acompanhe a nossa página no Facebook Página dos doutores palhaços E é isso, gente Vocês serão muito bem-vindos Venham conhecer o nosso trabalho Eeeeeee E é isso, gente